Nós fomos forçados a começar a fazer reuniões digitais e que se calhar só isso, para muitas empresas, foi um desafio muturante. Eu lembro-me de ouvir alguns setores que os funcionários nem tinham portáteis. E portanto, sem dúvida que foi um desafio e associado a esse desafio veio uma resolução desse problema e podemos dizer que isso é uma transformação digital. Sim, em certa medida, sim. Claro que sim. O meu disclaimer é que eu trabalho com pequenas empresas e startups e portanto eu tenho noção que a minha realidade se calhar não é a realidade das grandes empresas que falam de transformação digital e que argumentam que precisam da transformação digital para encarar os desafios deste século e do próximo. Pessoalmente, a minha opinião é que a pandemia veio trazer transformações organizacionais mais do que digitais. E o meu receio, quando isto explodiu, por assim dizer, era que o Covid viesse dar uma desculpa para fazer reestruturações e alterações menos famosas, que viesse criar aqui uma desculpa para as empresas poder fazer. Eu acredito que, infelizmente, isso está a acontecer em algumas empresas em Portugal e não só, também lá fora. E acho que a transformação digital não se verifica, acho que houve pequenos hábitos digitais, não é? O exemplo clássico que eu ainda disse à bocada, as reuniões por Zoom, por Teams, por Skype, por whatever, não é? Faz-se muito mais. Mas, por outro lado, também vemos muitas pessoas a queixar-se de hoje em dia tudo é razão para uma reunião, para uma call, não é? O que de antes se resolvia, eu indo à secretária do meu colega, dava aquele toque, 10 segundos está resolvido, agora é uma call de uma hora, onde eu não tenho um papel ativo nessa call. Portanto, acho que existe o bom e o mau, não é? O reverso da andalha é esse. Mas, ao fim do dia, vemos as empresas, agora muitas, não todas naturalmente, mas muitas a tentar um bocadinho voltar àquilo que é a normalidade, não é? Sabemos de algumas empresas quase que estão a forçar os trabalhadores a regressar. Não só empresas, também outro tipo de entidades, nomeadamente as universidades, não é? Devido aqui às polémicas. Também as pessoas estão em casa e estão a receber e agora querem todos os alunos das universidades, mas não há recurso para isso. Ou seja, a minha resposta é um sim ou não, não é? Há pequenos traços de transformação, claro que sim, mas não foi essa a transformação. Houve, eu acho que a grande transformação foi cultural, não é? Onde muita gente percebeu que, epá, o home office tem mais que se lhe diga, não é? Não é só não fazer nada e estar a curtir em casa. Isto até dá trabalho, isto até é tough, isto até é complicado. Já para não falar das pessoas que têm filhos e então o desafio foi gigantesco, não é? Mas eu acho que a transformação é cultural, não é? E que vimos um bocadinho uma transformação cultural. Eu tenho as minhas dúvidas se se vai manter, mas acima de tudo foi cultural. Existe até financiamento europeu para aumentar a conectividade e, pronto, infraestruturas digitais e tudo mais. A grande questão é se está a ser disseminado e se está a chegar ao utilizador final, que é a população, não é? É a grande questão. Discutivelmente, eu acredito que não. Sabemos também, não é? Agora temos, está aí para sair, alguns apoios para teletrabalho, descentralização, trabalho no interior e tudo mais, não é? E, portanto, eu acho que existe alguma vontade política, sim, porque é tema da agenda, não é? Só isso é um passo importante, não é? Pegando um exemplo contrário, um bocadinho para fazer comparação, não é? Quando se começou a falar dos direitos LGBT, não se conseguia que fosse agenda política, não é? Portanto, aí sim é um desafio grande. Agora, este tema da descentralização, do teletrabalho, já é tema político e, portanto, existe alguma vontade e, portanto, nem tudo é mau. Eu sou um grande crítico destes apoios que vêm, seja via Portugal 2020, seja via a nível mais europeu, o Horizonte 2020, ou mesmo outros regimes que existem, porque muitas vezes, pelo menos da minha perspectiva, são artifícios financeiros ou não estimulam verdadeiramente o negócio puro, não é? Eu acredito que muitos negócios beneficiaram imenso das moratórias ao crédito, por exemplo, mas não acredito que era isso que a economia precisava como um todo, não é? Eu, pessoalmente, a minha empresa, não é? No dia em que isto rebentou, tinha dois projetos em negociação que desapareceram. É pá, o susto foi gigantesco, como é óbvio. E, portanto, da minha perspectiva, um Estado, um Governo que motivasse negócio para PMEs, negócio real, e que depois aqui e ali ajudasse com acesso a financiamento para pequenos setores que precisam mais, portanto, mais produtivo, não é? Faria mais sentido. E o mesmo aplica-se aqui à questão da descentralização, não é? Vamos ver o que é que aí vem. Podemos ter surpresas agradáveis e eu espero que sim. Espero que não sejam artifícios financeiros e que não sejam formas de beneficiar os grandes grupos de co-working ou o que for, a aumentar o seu negócio, porque isso, em bom rigor, eu não tenho nada contra estes grupos, não é essa a questão, mas não beneficia necessariamente a população e não beneficia necessariamente o país, não é? O que é facto é que, enquanto as empresas não adotarem os regimes de trabalho remoto, que eu prefiro esse termo, a teletrabalho, não vai acontecer, porque é natural que grande parte do capital esteja focado em Lisboa e as grandes empresas estejam focadas em Lisboa, não é? Eu trabalho muito com internacionais e eles quando pensam em Portugal, eles não pensam em Portugal, eles pensam em Lisboa, eu quero abrir um negócio em Lisboa, não é? E convencê-los de ir a qualquer outro sítio do país é muito difícil. Porto já começa a ser fácil, outras cidades é muito difícil. Ou seja, em jeito de conclusão, é tema político, portanto isso é um grande passo. Agora, eu acho que muitas vezes existe uma falta de adaptação daquilo que é a vontade política à realidade e às necessidades para tornar algo realidade. Não é só tirando incentivos financeiros que isto se torna realidade. Exige uma mudança cultural muito forte. Voltando ao primeiro tempo que eu estava a falar, eu não vou ter descentralização enquanto os trabalhadores devem estar de segunda a sexta em Lisboa. Porque viver em Lisboa é cá e o que é que nós vemos em períodos como agora de crise? Eu vendo a casa do campo, por assim dizer, quem tem, não é? Para conseguir pagar a casa em Lisboa. Ou seja, temos que ter uma visão um bocadinho mais de 360 da questão. Pá, é tempo, repito, está na agenda política, é ótimo e cabe um bocadinho aos opinion leaders e opinion makers, aliás, de puxar a discussão no sentido certo. Eu ainda não os vi chegar-se à frente, eu nem sei se os temos em Portugal e, portanto, vamos ver. Eu gostava de ver chegar-se à frente. Isso é transversal, transversal a tudo, não é? Qualquer área do nosso país, não é? Vivemos estes ciclos políticos, ou seja, não é? Que nos levam um pensamento a curto-médio prazo. A grande questão, não é? E a questão da hora é, então, qual é a solução, não é? Que não tenho, não me faço ideia. Eu acho que a democracia é o melhor modelo que nós conhecemos, na minha modesta opinião. Não quer dizer que não hajam melhores, que nós estamos por descobrir como se tem vindo a provar em várias áreas. Eu acho que está muito relacionado com a participação dos jovens na política. Porque os partidos políticos e o governo no geral, eles, no fundo, representam-nos enquanto população, não é? Para isso que eles existem, têm as suas ideologias e as pessoas, de certa forma, aproximam-se ou desaproximam-se, por assim dizer, afastam-se daqueles partidos com que se identificam. Quem beneficia de um pensamento a longo prazo, médio e longo prazo, são os jovens. Vamos ser honestos, não é? Eu estou na faixa, eu sou um bebê dos 90, não é? E, portanto, as minhas preocupações são muito diferentes das dos meus avós, naturalmente, não é? Agora, as minhas preocupações estão provavelmente muito mais alinhadas com aquilo que é a sustentabilidade económica e financeira do país para os próximos 20, 30, 40 anos, porque eu vou estar ativo, não é? Eu tenho um interesse próprio, não é? Muito forte. E, portanto, eu acho que a primeira parte é tirar o ônus dos políticos. A primeira parte, geralmente falando, políticos. A primeira parte é pôr o ônus em nós. E nós não podemos começar a reivindicar A, B e C quando os portugueses, no geral, não participam na política, não percebem a política e perceber o ônus está em nós. Nós é que temos que procurar a informação. Também temos que exigir a informação. Mas temos de a exigir. De forma compreensível, de forma clara, de forma transparente. Mas temos de a exigir. Enquanto não exigirmos, na minha opinião, nós não temos autoridade para dizer o que é que seja, não é? Uma pessoa que não vota. Não pode ter esta conversa. Peço desculpa, mas não pode. Não tem mínima noção do que está a falar. Porque se não vota, duvido que seja informado. Porque uma pessoa informada, no mínimo, vai votar em branco, não é? Na minha opinião. E, portanto, acho que o primeiro passo passa pelo envolvimento das pessoas na política, especialmente os jovens. Porque depois começamos a ter peso. Começamos a poder exigir. Começamos a poder, de certa forma, pôr temas na agenda. Não é? E pôr temas da agenda numa perspectiva de médio e longo prazo. Porque somos os principais interessados. Eu não sei os números de cor, mas a abstenção e a não participação política nos jovens é altíssima em Portugal e na Europa. Eu acho que grande parte da seleção passa por aí. E acho que muitas vezes é a sociedade civil que se tem de chegar à frente e dar o exemplo. Os políticos vêm atrás. Os políticos levam para a frente os temas que estão na agenda política. E quem os mete na agenda política somos nós e são os mídia. E, portanto, eu acho que a segunda parte da resposta é o papel dos mídia nisto. Os mídia têm um poder incrível. Que é, conseguem tornar os decisores políticos accountable. Pondo os temas na mesa da forma correta. E existem, na minha opinião, mídia muito bons, mídia médios e mídia maus. É como tudo na vida, não é? E, na minha opinião, os mídia são tanto parte da solução como parte do problema. E, portanto, eu acho que, ponto um, envolvimento dos cidadãos na política. Especialmente os jovens. Ponto dois, uma ação responsável dos mídia em perceber aquilo que é fogo de vista, aquilo que se atira para a discussão política para distrair e aquilo que é, de facto, central e decisivo para a sustentabilidade de um país. E, por fim, pá, os líderes políticos têm de ser renovados. Claro que sim. Mas se conseguimos assegurar os outros dois, isso vai acontecer. Não podemos esperar que eu agora faça aqui esta entrevista, estou a falar contigo. O primeiro-ministro vai ver isto e vai mudar tudo. É pá, claro que não, não é? Claro que não. E, portanto, eu diria, pá, população, envolver-se, conhecer, exigir informação. Mídia, colaborar nesse trabalho de uma forma séria. Os mídia têm pessoas extremamente inteligentes, não é? Eu não gosto daquela visão do jornalista que come tudo o que lhe dão. Eu acho que isso não é verdade. Acho que existem jornalistas e profissionais no setor dos mídia extremamente competentes com essa capacidade crítica de perceber isto é treta, isto é tema, não é? E fazer essa, dissecar um bocadinho. Pá, isso é treta, é deixar cair. Que a pior coisa que se pode fazer a um político onde está a tentar criar distrações é nem sequer dar o eco. Agora, nós sabemos como é que o sistema está montado e nós sabemos o tipo de relações privilegiadas que existem. E aí há algum ônus das partes. Os mídia têm aqui quase uma perspectiva estratégica, não é? Uma oportunidade muito grande. Nós vivemos num tempo onde informação não falta, não é? Não digo factos, digo informação. E a grande questão para toda a gente é onde ir buscar informação e qual é a informação em que eu confio, não é? Fake news nasce um bocadinho deste desafio e depois isto leva a estratégias de manipulação. Portanto, tudo aquilo que se fala aí na gíria, não muito em Portugal, mas internacionalmente. Acho que os mídia têm uma oportunidade grande aí, não é? Um mídia que eu respeito e que eu reconheço valor pode ser o meu filtro da verdade, por assim dizer, ou o meu filtro daquilo que é confiável versus os 53 milhões de blogs que aí estão a falar sobre política, por exemplo. E, portanto, acho que o papel... Isto seja rádio, seja televisão, seja jornal, seja o que for, é um posicionamento interessante, não é? É um posicionamento muito interessante. E eu acho que, ao fim do dia, é como qualquer outro negócio. Mídias são um negócio. Não venham com treta, não é? É um negócio. Portanto, é perceber o que o cliente quer, o utilizador final quer. E eu vejo imensos casos de sucesso em Portugal, não é? Eu acho... Por acaso, é um setor que eu acho que se tem adaptado bem. A pressão é enorme, não é? Sem dúvida alguma. E o desafio é enorme. Mas acho que se tem adaptado bem. Desde a criação de conteúdos um bocado diferentes, por exemplo, podcasts, Parece-se que as rádios provavelmente eram os mídias mais bem preparados para o fazer, não é? Devido ao tipo de conteúdo que é. Coisas tipo este projeto, não é? Isto acaba por um pouco poder ser considerado um projeto de mídia na medida em que informa e traz temas à baila, não é? E mesmo a parte digital da mídia mais tradicional, não é? Portanto, dos jornais, que agora todos têm uma componente digital e paga até recentemente. Portanto, eu não sei muito bem, porque não é bem o meu core. Mas a minha perspectiva é esta. É que os mídias têm de ser muito claros com aquilo que é o seu posicionamento. E têm de ser muito transparentes com aquilo que são os seus interesses para depois poder servir como barómetro da verdade, não é? Ou do que é confiável, por assim dizer, não é? Todos nós sabemos que diferentes mídias têm posicionamentos políticos ligeiramente diferentes, têm áreas de foco ligeiramente diferentes, seja economia, seja cultura, seja o que for. E, na minha opinião, desde que sejam transparentes quanto a isso, está perfeito. Porque o utilizador final depois tem essa escolha de perceber se se quer posicionar mais para este lado, para aquele lado, naquele tema ou neste tema. E eu acho que passa por aí o papel dos mídias. Em termos de transformação digital e o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, eu não sou muito tecnocrata, vá, fala-se de tecnologia e vamos reinventar o mundo e em 2000, dizia-se que em 2020 ia haver carros voadores, ainda não andei num, não é? Portanto, ao fim do dia, as pessoas, isto quase que liga ao nosso tema anterior, infelizmente o teletrabalho não vai ser uma realidade assim tão cedo, pelo menos de forma massiva, ou seja, vamos todos, entre aspas, ter de pegar no carrinho ou no transporte público e ir para o trabalho, não é? E, por exemplo, a rádio vai sempre ter um papel muito preponderante aí, não é? Eventualmente os podcasts vêm substituir um bocadinho, quem usa transportes públicos e assim, mas isto não vai mudar de um dia para o outro. Portanto, acho que é perceber aquilo que o mercado está a pedir em termos daquilo que quer consumir e dar-lhes da forma mais rápida e mais adaptada possível. Nós não vamos ter, isto é a minha opinião, nos próximos cinco anos não vamos ter uma revolução daquilo que são as mídias. Não vai acontecer, nós não vamos começar a ver o telejornal em realidade aumentada. Não vamos, não vamos. Era giríssimo e se calhar um projeto de piloto vai acontecer e se calhar vai haver um evento ou outro que vai acontecer e já há alguns eventos, mas de forma maciça, por assim dizer, o mass market não vai acontecer. Quando o jornalismo nasceu, o conteúdo produzia-se a uma velocidade muito diferente. Aliás, vou mais longe, o conteúdo consumia-se a uma velocidade muito diferente. E nessa altura, isto é a minha perceção, o ritmo de consumo permitia uma produção de conteúdo mais pensada, mais cuidada, mais dedicada até. Portanto, o fact-checking fazia parte como tudo na vida. Fast forward, agora nós, por exemplo, eu uso uma aplicação que me vai buscar conteúdo às minhas diferentes fontes e aquilo diariamente, se não estou a enraer, tipo mil artigos que me caem ali. E eu estou a ler títulos e depois abro 10, 15, os que eu achar interessante. Com esta velocidade de consumo, isto exige, do outro lado, uma velocidade de produção enorme. E não é humanamente possível, na minha opinião, fazer fact-checking a esta velocidade de produção. Portanto, isto traz ao meu ponto que tem duas partes. Parte 1, a produção do conteúdo dentro do jornalismo, tem de começar a recorrer mais à tecnologia. Parte do fact-checking pode ser feito por tecnologia. Claro que sim. Claro que sim. E isso permite uma escalabilidade diferente do fact-checking, por assim dizer-se. É um termo um bocado estranho de se usar, mas eu acredito que sim. E, portanto, naturalmente que sim, que passa, é parte basilar do jornalismo fact-checking. Se bem que quem já fez o media training já percebe que não, se calhar não. Mas acho que passa muito por leverage de tecnologias, seja inteligência artificial, machine learning. Não sou um expert disso, mas existe imenso espaço, sem dúvida alguma, para as integrar. E, por outro lado, a própria educação do jornalismo. Quase comparado a profissões que têm uma responsabilidade social muito alta. Um médico, um enfermeiro, um bombeiro, uma polícia. Eu argumento que o jornalista também. Porque o impacto que ele tem na democracia, não só, primeiro, afeta todas as profissões que eu acabei de dizer, como afeta muitas outras coisas. E, portanto, existe uma parte muito humana, não é? Muito de qual é a tua responsabilidade social enquanto jornalista, que tem de fazer parte do processo de formação, processo formativo e de educação, de qualquer pessoa que trabalhe na área dos mídias. Eu acho que isso é muito importante, não é? De, existe, não é? Os mídias, eu acho que têm um papel muito importante também de quase, é mesmo o que eu estava a dizer, a responsabilidade social com as pessoas. Porque, se calhar, está tudo mal no país. Se calhar está tudo mal no país. Mas, se calhar, é preciso uma mensagem de esperança, de vez em quando. Isto é um exemplo muito pequenino. E é engraçado, porque, em período de Covid, eu acho que houve muitos mídias que jogaram muito bem o seu papel. De transmitir as coisas que estavam mal, mas que conseguiam, lá pelo meio, enfiar aquela mensagem de esperança, que foi muito importante para a população. Eu acho que é um exemplo muito giro de nós começarmos a pensar. Porque houve uma responsabilidade social. Nem todos os mídias fizeram isso, claro, não é? Mas, eu acho que houve vários exemplos que fizeram esse papel muito, muito bem. E, em bocadinho, tentar agora extrapolar isso para o dia-a-dia, não é? O corrente. E, portanto, isso um. Por outro lado, o consumidor... Existe uma coisa chamada consumo responsável, não é? Exemplo de outra área para fazer uma metáfora. Álcool. O álcool é um perigo. E existe o consumo responsável de álcool. Para alguma razão, não é suposto beber quando se conduz. Ou conduzir depois de beber, como quiser. É exatamente a mesma coisa, não é? A informação vai sempre existir em excesso. E vai sempre existir boa informação, má informação. Informação enganadora, manipuladora. Nós, enquanto consumidor, temos de ser responsáveis. Seja via a informação que eu partilho, por exemplo. O partilhar cegamente nas redes sociais é um perigo, não é? Por isso. E muitas vezes nem é preciso ir tão longe ao ponto de estarmos a falar de informação enganadora. Existe o contexto, não é? Sei lá, se agora um país qualquer da Ásia faz uma medida política qualquer a nível económico, não interessa qual, e eu pego naquilo e começo a partilhar a dizer Portugal vier a fazer isto. Se eu não perceber o contexto das coisas, aquilo é quase fake news sem ser, não é? Portanto, isto é o consumo responsável também. Eu tenho de saber ser crítico para, obviamente, questionar a informação que me chega, mas também perceber o contexto dessa informação. Acho que isto é muito importante. E nós, muitas vezes, e eu acho que, na minha opinião, mais do que fake news, isso é uma coisa que é mais recorrente a acontecer, que é a informação tirada do contexto e aplicada cegamente a outro contexto, não é? Eu não posso agora dizer que tudo aquilo que a Suécia fez, a nível político, durante o Covid, Portugal deveria ter feito. Epá, não faz sentido. Nem é preciso analisar em detalhe a questão para saber que não faz sentido. Ou seja, é produção responsável, claro, utilizar tecnologia para isso sim, a educação e a formação dos profissionais, muito importante, mas o consumo também tem de ser responsável. Daí é não só sermos críticos, mas é também, na minha opinião, passa por uma formação cívica. Portanto, agora estou quase a ligar ao próximo tema, gás, vamos lá, que é a educação, mas a formação cívica é altamente importante, não é? Eu perceber, pá, que eu, enquanto indivíduo, tenho um impacto na minha sociedade, no meu país, na minha comunidade, na Europa, até eventualmente, não é? Pá, eu acho que, novamente, é multifatorial, não é? Mas as coisas são bonitas por serem multifatoriais, não é? Tendo trabalhado em muitos setores, o meu posicionamento sempre foi ir beber aos outros setores para alimentar um setor, não é? E se nós olhamos para, um bocadinho, o que tem acontecido nos últimos 10, 15 anos, com isto de empreendedorismo, de inovação e tudo mais, o que tem acontecido é tecnologia para, muitas vezes focado nestas tarefas mais rotineiras, para otimizar e resolver e para, argumento eu, dar-nos tempo para nos dedicarmos aos temas mais complexos. E, portanto, nós quando falamos de jornalismo, acho que o primeiro passo é reconhecer que existem diferentes tipos de jornalismo, não é? Não estou a falar de tipos de mídia, estou a falar de tipos de jornalismo, portanto, existe o jornalismo de fundo, que investiga, que questiona e que demora muito tempo a produzir, mas que tem um valor acrescentado. Já houve alterações grandes da esfera política, da esfera privada devido a este tipo de jornalismo. E, bem, outra coisa é o regurgitar o que é dito, não é? Cujo valor acrescido existe, claro, naturalmente, que é a disseminação da informação, mas não passa, não é mais que isso, não é? Eu acredito que a tecnologia, neste jornalismo, vamos-lhe chamar mais simples, que é um jornalismo que não gera tanto conteúdo, mas que dissemina conteúdo, eu acho que a tecnologia tem um papel enorme a jogar, porque vai ser mais barato, vai ser muito mais fácil controlar quais são os filtros que estão a ser postos, sejam ideológicos, sejam interesses privados, seja o que for. Portanto, eu acho que existe essa complexidade que temos de perceber. Podem argumentar, é pá, mas isso é muitos empregos, não é? Muita gente que trabalha nessa área. É verdade em todos os setores, meus caros, não é? E, portanto, para o bom e para o mau, é um desafio sim, mas também é uma oportunidade. E se eu fosse jornalista, eu ia posicionar-me, ou começar a posicionar-me, naquilo que eu acho que é mais sustentável. E acho que é um desafio que todos nós, profissionais, seja qual seja a área, temos de fazer e também não podemos andar a chorar, ai tio, ai tio, ai tio, coitadinho de mim. Vamos lá a ser também sérios nessa perspectiva. E aqui posso ser acusado de ter uma visão meio ideológica, mas acredito mesmo que é assim que deve ser. Traz-nos outra questão, que é a legislação, que é um bico de sete cabeças, não é? Porque nós legislamos muito na Europa e nós adoramos legislar, não é? E nós legislamos para encontrar formas de fugir da legislação. Apá, há tantas, se calhar não temos de legislar. Legislar? Eu não sei, eu não sei, não sei mesmo. Não sei mesmo. É complicado e depois entramos na interna questão. Mas quem é que vai legislar? Pessoas que não percebem do tema. Pronto, então a legislação vai estar mal feita. Isso é certo, não é? É certo. Não interessa se é da esquerda, se é da direita, se é do centro, não interessa quem é. Se não percebe do tema vai ficar mal feita. Isso é certo. E temos exemplos de áreas bem menos complexas, onde isso aconteceu recentemente, e de vários setores. Ou seja, eu não sei bem qual é a resposta, em termos de legislar. Ideologicamente eu gostava de acreditar que nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, temos capacidade para nos autorregular. Eu sei que não é verdade. Eu sei que não é verdade. Mas aqui se calhar falando, tendo uma conversa um bocadinho mais conceptual e de quase espiritual e filosófica, é o que quisermos chamar, eu acredito que o ser humano tem noção e consegue distinguir muito bem o certo do errado, no seu, no seu, no intrínseco do seu ser, não é? Infelizmente isso não chega, não é? Mas eu acredito que não precisamos de legislação para fazer a coisa bem feita, não é? E vemos, por exemplo, e recentemente houve um caso muito interessante, empresas com um policialmente muito específico que de um dia para o outro alteram o seu negócio por questões éticas. Tivemos agora recentemente um caso devido ao Black Lives Matter, com a Riboc, que é admirável, não é? Uma área que era quase precisamente de core da empresa, de um dia para o outro, meus amigos, nós não nos associamos a isto, pá, porque nós não concordamos com isto. Ou seja, é muito fácil arranjar-me aos exemplos, também é fácil arranjar-me aos exemplos. E, portanto, existe esta dualidade no mercado. Eu acho que uma visão a longo prazo não é uma visão de legislar, é uma visão de capacitar, é uma visão de formar. Quem é que são os líderes da manhã, não é? Amanhã. São os meninos que estão agora na escola. Os líderes da manhã estão hoje na escola. E, portanto, o tipo que vai tomar a decisão sobre a qual eu estou a discutir agora de legislar, é o tipo que está na escola. Eu posso legislar e depois ensiná-lo a dar a volta à legislação. Ou eu posso não legislar, ou não me preocupar muito com legislar, mas focar os meus esforços, o meu dinheiro e os meus recursos, em formar um cidadão altamente responsável e capaz. Eu gosto mais desta... Eu estou mais alinhado com isto. Pode ser um bocadinho ideológico, é utópico, e é o mundo dos unicórnios e dos arco-íris. Se calhar não. Se calhar não. Eu acho que... Temos visto pequenas melhorias, portanto, a nível primário, secundário, académico, temos visto pequenas melhorias, mas não temos visto alterações estruturantes do sistema. E nós sabemos que o sistema foi criado num contexto mais industrial, que fazia muito sentido na altura e que agora já não faz sentido. Isto é indiscutível, na minha opinião. No entanto, acho que é muito importante distinguir a educação da aprendizagem. São coisas diferentes. A educação, na minha opinião, é muito em casa. Os valores que se transmitem a um jovem é em casa, não é na escola, é em casa, até porque não há valores certos e errados. Ou eu acho que não há valores certos e errados. É muito importante distinguir. Vamos focar naquilo, então, que é o sistema formal de educação ou de ensino, ou como quisermos chamar, que é, portanto, a escola primária, a escola secundária, eventualmente, depois, o ensino profissional e o académico. Eu acho que existe aquilo que é, e conceptualmente está bem, não é? O ensino básico, não é? Que é, tem que conseguir capacitar toda a gente para os mínimos olímpicos, por assim dizer. As pessoas têm de conseguir fazer algumas contas básicas, têm de saber falar português, têm de se conseguir safar numa coisinha aqui e ali, mas não estamos a especializar em gay, não é? Eu acho, honestamente, que o sistema não está assim tão mau, nesse aspecto. Há melhorias. Há. Acho que falta muito, por exemplo, abordar temas como literacia financeira. Claro que sim. É assustador. Eu ia falar com um PhD de Física Quântica e ele não sabe fazer o IRS. É assustador, não é? É assustador. Ou nem sabe que existe uma coisa que é o IRS e outra coisa que é o IRC, não é? E que são diferentes e para entidades diferentes. E ficam assim meio... Mas como assim são diferentes? Mas como assim um é para os escalões? Isso é assustador. E, portanto, voltando ao meu ponto de base, é o ensino primário. Acho que está relativamente a dar a resposta a que nós precisamos, por enquanto, no futuro vamos ver, acho que precisa de alguns pequenos acertos, não é? Literacia financeira, literacia digital, temas como diversidade e inclusão. Eu acho que, enquanto Estado Social que somos, temos de empurrar um bocadinho mais para aí. E, portanto, nessa perspectiva, acredito que sim. Quando vamos para o secundário e para o académico, é um assunto mais crítico. Porque o ensino secundário, estamos já a falar de um determinado nível de especialização para dar resposta a desafios um pouco mais complexos, não é? E tudo o que nós sabemos, enquanto sociedade mundial e vila global, como gostam de dizer, ou aldeia global, como gostam de dizer, é que as skills do futuro não são necessariamente hard skills. Não são necessariamente hard skills. E, portanto, um sistema focado em hard skills e conhecimento não me faz muito sentido. O que me faz sentido é um sistema focado em soft skills e competências. É muito diferente. E, traduzindo para inglês, competências é skill. E o Fórum Mundial já começa a falar de skill sets. Portanto, eles já estão a pensar um pouco mais além. Que é, nós nem temos palavra para isto em português. É um pouco assustador até pensar nisso. É um compêndio de competências, não é? Vamos falar de coleções de competências ou coortes de competências. É até difícil de verbalizar o que é que um skill set é. E, portanto, o ensino secundário, na minha opinião, tem de caminhar muito mais nesse sentido. Isso não é necessariamente algo que seja difícil de pensar. Porque há empresas que estão a fazer, não é? Muito tecnológicas, é verdade. Muito inovadoras e muito trendsetters. Mas elas já estão a fazer alguns modelos interessantes de desenvolver competências. E modelos onde permitem aos colaboradores desenvolver as competências que querem desenvolver. E, portanto, nós podemos ir beber um pouco de lá. O que para mim é certo é que um sistema onde a avaliação é o teste e o teste é conhecimento, não serve esse propósito. Epá, não serve. Naturalmente que adquirir conhecimento exige uma competência, não é? E nós, se calhar, essa competência até estamos a fazer bem. Mas eu acho que não. Porque toda a malta que eu conheço que entra no mercado de trabalho não sabe fazer pesquisas de Google. Não sabe fazer pesquisas de Google. E é uma competência. É uma competência que, se calhar, daqui a 5 anos deixa de fazer sentido. Mas hoje é uma competência que faz sentido. E se eu quero saber como cozinhar batatas fritas no meio de um acampamento de férias onde não há eletricidade, eu não posso escrever esta frase e aparece uma resposta, não é? Eu vou ter de fazer, não é? Uma keyword strategy quase, não é? De conseguir apanhar as diferentes informações que precisam e depois eu sou o responsável por juntar a informação. Isto é algo que tem imenso valor de mercado, não é? É um exemplo ridículo, mas tem imenso valor de mercado. E, portanto, o ensino secundário tem de caminhar no sentido de skill sets, skills, competências, e não necessariamente conhecimentos imutáveis que não estão necessariamente alinhados com aquilo que é a necessidade do mercado, número um, mas também as próprias motivações de cada aluno. Eu aprendi muita coisa que não uso e que não me interessa. Aprendi outra coisa que não uso, mas que me interessa, não é? Uma pessoa que gosta muito de história, naturalmente vai ter um gozo enorme a estudar a história, mas se calhar profissionalmente é da indústria financeira e acaba por não precisar muito daquilo. Mas se calhar até dá jeito, porque percebe as grandes crises do passado. Portanto, não é nem sempre evidente estes cruzamentos. E eu acho que, não é, em termos de ensino mais macro, há conhecimentos que são core, não é? Há conhecimentos que são core. Eu acho que seria muito triste Portugal chegar a um ponto onde os portugueses não sabem a história de Portugal. nós temos uma história riquíssima ainda por cima. Há países que têm um bocadinho de problema. Nós até não temos. Não é mau. Então, isso é uma coisa. Isso é importante, isso é quase a componente social. Agora, temos de preparar os nossos estudantes para o futuro, através das competências do futuro e ter um sistema montado nesse sentido. Isto naturalmente traz uma série de desafios, não é? O sistema é muito rígido, a autonomia dos professores é questionável, a segurança e estabilidade das pessoas é questionável. Existe uma série de desafios lá dentro que têm de ser resolvidos para criar um ambiente propício a isto. Mas, não é? Eu muitas vezes digo, se o Estado fosse gerido numa mentalidade privada, não no sentido de dar dinheiro, não é nesse sentido, mas no sentido de muito mais meritocrático, não é? Muito mais bruto, entre aspas, na questão de, pá, tens de ser competente no teu trabalho e não há aqui conforto e estabilidade profissional sem mérito, se calhar o problema começava-se a resolver muito mais rápido. O último tópico é o mundo mais académico e o mundo mais académico, na minha perspectiva, é muito mais complexo. Porque nós não podemos, e apesar de eu ser do privado, de ser consultor de gestão, apesar de ser essa minha área, nós não podemos dizer que as universidades existem para criar, para dar resposta a necessidades de mercado. porque se fizermos isso, matamos a investigação básica. Matamos completamente, seja de que era for. E até matamos a certo ponto a investigação transnacional. E nós sabemos que os chamados breakthrough tecnológicos e científicos vêm de investigação básica. Curiosamente, temos menos financiamento que a transnacional. Também não faz muito sentido. Ou seja, o académico, o mundo académico ou a formação académica, a meu ver, eu acho que tem de, tem de ir um bocadinho perceber as suas origens. As universidades eram espaços de discussão e de geração de conhecimento. Não eram espaços técnicos, inicialmente. Daí nasceram os politécnicos. Nós em Portugal adaptámos um bocadinho o sistema, fomos criativos. e, portanto, os melhores espaços para aprender uma profissão técnica são universidades e não politécnicos. Em países como França não é bem assim. Portanto, nós fomos criativos e misturámos o sistema. Mas o sistema era universidades, conhecimento, não interessa se é aplicado ou não. E daí tínhamos matemáticos que eram filósofos, mas que também eram físicos, mas que também faziam engenharia pura. Portanto, é um bocadinho daí que nasce esse conceito e temos os politécnicos, que eram mais técnicos, mais aplicados. E eu acho que tem de se manter essa dualidade no sistema. Por um lado, consegue dar resposta a necessidades de mercado concretas. Por outro lado, consegue navegar na maionese, mas de forma estruturada para gerar conhecimento. Eu, se calhar, adicionava uma componente nova, que é a ponta entre os dois. Que é uma área que tem-se trabalhado um bocadinho, os TTOs, os Technology Transfer Offices, a investigação translacional, esse tipo de tema. Acho que é muito importante e acho que as universidades estão a ter um papel preponderante e podem continuar a ter, e mais. Sem perder as duas componentes. Não podem agora pôr todas as fichas de um lado e deixamos de gerar conhecimento, ou pôr todas as fichas do outro e deixamos de formar engenheiros, de formar médicos, de formar enfermeiros. Isto tudo são competências muito técnicas, muito específicas, muito especializadas que são necessárias no mercado. O facto é que eu acredito que a certificação começa cada vez a ter um valor menos evidente, não é? Por assim dizer. pelo menos da minha percepção. Se eu for a ver o que é que eu faço profissionalmente, eu não sou certificado para nada, faço profissionalmente. Nem sei se existem certificações para o que eu faço profissionalmente, provavelmente até existem para algumas das coisas. Agora, é questionável qual o valor dessa certificação, não é? Nada como saber fazer. Quem sabe fazer, sabe mostrar que sabe fazer. E chega lá. Agora, não podemos também reduzir ao ridículo de, por exemplo, num setor como o setor da saúde, a certificação tem um papel importantíssimo. Nem que seja pela segurança que dá ao doente, entre aspas, à população em geral, ao utente. Não é? E portanto, eu acho que existe os dois lados da moeda. Eu acho que o ensino, o sistema de ensino não deve certificar. Não me faz muito sentido. Não esquecer que o conceito de certificação foi criado como sendo um negócio, não é? A certificação é um negócio. E portanto, eu questiono até muitas vezes o que é que é uma certificação e para que é que isso vale, não é? O que é que quer dizer, não é? Saber usar Excel. O que é já vi pessoas a fazer apresentações esteticamente incríveis em Excel. Existe alguma certificação de Excel para isso? Eu creio que não. Eu fiquei boquiaberto, não é? E se calhar existem pessoas, não sei, nunca vi, mas não me espantaria, que fazem folhas de cálculo incríveis no PowerPoint ou outro software qualquer, não sei, não é? A melhor certificação, na minha opinião, que existe é aquilo que eu já fiz, não é? É eu conseguir de forma eloquente, de forma clara, e muito pragmática, explicar o que é que eu já fiz e que Outcomes é que isso trouxe. Isto é a melhor certificação do mundo. Isto liga o que tu estavas a dizer, não é? As empresas mais disruptivas, inovadoras e até com maior sucesso não estão a olhar para currículos necessariamente, no sentido tradicional, não estão a olhar para o diploma, estão a olhar para a pessoa. Porque hoje nós estamos aqui a fazer esta entrevista, se calhar daqui a um ano, eu sou pasteleiro, não é? Se me apetecer, não é? Porque não, ninguém me impede. E há casos muito interessantes, não é? De empresas contratar perfis que não encaixam de forma alguma, mas que acabaram tendo imenso sucesso. Eu não me lembro do exemplo de qual foi a empresa, sei que foi uma empresa muito conhecida, já não sei se foi uma Facebook, se foi uma Google, já me lembro, ouvi num podcast há uns tempos, que contrataram um ex-atleta da NFL, não é? E o argumentário foi muito simples, isto é alta competição no topo, isto é dedicação, isto é sacrifício diário, isto é um método de trabalho incrível. E o racional foi, este método de trabalho aplicado à nossa empresa, isto é método perfeito, a gente não percebe nada de tecnologia, a gente não percebe nada de dados, não percebe nada de nada, mas se calhar percebe o mais importante, que é meter a minha malta que percebe a trabalhar, não é? E é um bocadinho pensar aí, não existe melhor certificação que esta, que é o que eu fiz, as competências que eu tenho, o que eu quero fazer. Eu acho que o futuro da certificação é negro, honestamente, porque eu acho que o que vai acontecer no futuro vai ser tão rápido, vai ser tão incerto, vai ser tão mutável, vai ser tão flexível, que a certificação não vai conseguir seguir. Como é que criar um processo de certificação dá imenso trabalho, dá imenso trabalho, é super lento, por isso é que a área da saúde, por exemplo, é lenta, neste caso acho que deve ser lenta. Mas falando no geral, a certificação não vai conseguir acompanhar isto e já se começa a ver, não é? Já lá vai o tempo onde acumular certificações para vender projetos era a forma certa de trabalhar. Já lá vai o tempo, ainda há quem o faça, ainda há quem faça dinheiro a fazê-lo, mas não é aí que está o futuro, não é aí que está o futuro, de forma alguma. E portanto, acho que a certificação foi um modelo de negócio muito interessante, semelhante a muitos outros, que já deu um bocadinho do que tinha a dar e que vai continuar a existir durante muitos, muitos anos, mas que não vai ser a última Coca-Cola no deserto, nem de perto. Acho que pode ser um tema assustador, por vezes, não é? e nem que seja por isso, deve estar na agenda política, deve estar na agenda política não só a nível nacional, internacional e mundial até, não é? Agora, é preciso também ter alguma coerência nestas discussões, não é? O Facebook não ficou a potência que é porque o Zuckerberg decidiu que ia ser uma potência, não é? Nós todos usamos Facebook e nós, indiretamente, estamos-lhes a dar essa força, não é? O mesmo aplica-se para o Twitter, para a Google, para todas essas empresas que agora se fala que acabam por ser quase macropotências por si só, não é? E, portanto, nós somos cúmplices a certo nível, não é? Nós indivíduos, nós países, nós regiões, somos cúmplices. Portanto, eu acho que naturalmente, geralmente falando e economicamente falando, qualquer monopólio, eu acho que não beneficia necessariamente toda a gente. E, portanto, eu acho que existe, componente um é, deve haver incentivos e espaço e apoio para quem quiser, no fundo, ser competidor desta malta. Temos de fomentar isso, de certa forma. Não necessariamente por razões políticas, ok? mais por questões económicas e de quem ganha é o utilizador final. Mas isso é uma questão. Outra questão é a questão política. E aí, eu acho que deve ser, deve ser analisado, deve ser trabalhado e eventualmente até legislado. Mas uma coisa é muito importante. Isto são privados e não são estados. E nós temos de respeitar, tem de haver um respeito pelo privado, porque quando deixa de haver um respeito pelo privado, de certa forma, estamos a pôr em causa alguns direitos fundamentais. Vou usar um exemplo ridículo, mas da mesma forma que eu não posso exigir a uma pessoa com salário mínimo de fazer uma doação de 100 euros para a fundação X, também não posso exigir ao maior multimilionário do mundo de fazer uma doação de 2 milhões para o tema Y. A fortuna é deles. Se foi adquirida de forma ilegal, existem processos para tratar disso, portanto, vou excluir esses casos. Também podem ser melhorados naturalmente, mas existem processos para tratar disso. Portanto, assumindo que é legítimo, esse dinheiro é privado e temos de respeitar a privacidade desse capital. E, portanto, sim, é um tema importante da agenda, deve ser legislado, mas deve-se ter muito em consideração aquilo que é privado e público. O escrutínio público é importantíssimo até certo nível. Existem casos que eu acho extremamente desconfortáveis do escrutínio público sem razão, sem razão de ser. Particularmente que há razão de ser, vamos embora, mas aí até, eu diria quase ao nível de dizer que é jogo sujo, não é jogo sujo, é escrutínio público ao extremo porque existe essa necessidade. Mas eu diria, para mim, isto é muito importante, eu não posso agora começar a dizer que a Facebook tem de fazer A, B, C, D, tem de começar a financiar os taxos, tem de começar a apoiar, calma lá, não é bem verdade, não é o mesmo que agora vir alguém bater à porta e dizer que eu tenho de começar a pagar isso, porque tenho uma empresa que até tem algum sucesso. Alto lá, então para isso vou trabalhar para o Estado, não é? E depois vamos matar a economia, não é? Estou a ridicularizar um bocado o tema. Mas sim, acho que temos visto, também, muitas dessas empresas a tomar algumas ações que eu diria até moralmente aceitáveis, não é? O Twitter, por exemplo, o WhatsApp, que reduziu a possibilidade de fazer fórum de mensagens virais, que é questionável se tem impacto ou não, mas em bom rigor dificulta a partilha, mesmo que seja verdade, dificulta a partilha em massa e, portanto, acaba por matar, às vezes, o reach excessivo das fake news, que é ótimo, não é? E, portanto, também temos de olhar para o lado positivo. Agora, a solução passa, na minha opinião, é por sentar os diferentes intervenientes e ter discussões produtivas e proactivas, não é necessariamente a legislação. Eu acho que a co-regulação tem um papel a desempenhar muito grande nestas áreas. Áreas que são muito emergentes precisam de co-regulação. Isso só se faz através de colaboração. Infelizmente, na minha opinião, os governos não estão preparados muitas vezes para essas metodologias de trabalho. Porque expõe-nos muito mais, porque exige muito mais know-how, exige muito mais competências desde nível técnico como a nível humano. Mas se fosse fácil, toda a gente o fazia, não é? Nós estamos aqui para resolver esses desafios. Portanto, eu acredito que é um tema importante, tem de ser discutido, mas tem de ser discutido de forma colaborativa e não de forma punitiva. Porque, em bom rigor, eles não criaram os problemas. Eles podem ser a solução dos problemas. Os franceses fizeram uma coisa engraçada agora, recentemente. Criaram uma série de incentivos, período de Covid, criaram uma série de incentivos fiscais, económicos e tudo mais e uma das grandes, dos eixos basilares ou dos eixos condutores, vá, das políticas que eles implementaram. Isto foi, tipo, há um mês, há um mês e meio. Foi, nós não queremos que as nossas PMI, e startups comecem a ser adquiridas por empresas internacionais, pá, porque nós não queremos perder o que há de bom no nosso país. Isto até há quem diga que vai um bocadinho contra os princípios da União Europeia, ok? Mas eu achei interessante conceptualmente. Então, criar uma série de incentivos económicos para, não, nós vamos garantir que as empresas francesas continuam a ser empresas francesas. Isto é admirável. também houve esta discussão a nível macroeuropeu, foi tema, foi tema, e houve alguma regulamentação que foi posta em cima da mesa. Isto quer dizer que existem mecanismos que tanto os governos como a União Europeia e também, extrapolando para fora da Europa, outras regiões podem fazer para, de certa forma, garantir que negócios com potencial de disrupção ou o que quisermos chamar com potencial qualquer que seja, de certa forma fiquem salvaguardados de serem adquiridos por esses gigantes. Ou seja, e mais do que salvaguardados é criar alternativas, não é? Porque eu não posso queixar que os empreendedores vão todos vender os seus negócios ao Facebook, por exemplo, se eu não tenho alternativas para lhes dar, não é? vamos ser um bocado honestos e coerentes porque o facto é que há dinheiro. Eu já não aceito tanto a nível nacional como comunitário. Eu não aceito o argumento de que não há dinheiro. Lamento, mas, caros, há muito dinheiro. A questão é onde é que o pomos? Onde é que o pomos? E há casos assustadores a nível político de aparece dinheiro e os decisores não sabem quando fazer o dinheiro. E, portanto, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de estrutura de organização. Vou dizer um bocadinho o primeiro tópico que tu tocaste. Nós falámos de Facebook, falámos de Google, falámos de Microsoft, falámos de uma série de empresas e o que eu vou dizer aplica-se a qualquer uma delas. Elas não estão necessariamente a pensar como os governos pensam, não é? Elas não são não são uma empresa de tecnologias de informação. Elas não são uma empresa uma empresa de saúde. Elas não são uma empresa de segurança social. Elas não são uma empresa de educação. Elas são uma empresa de tudo. Elas são uma empresa de tudo. Isto traz-me um ponto que eu acho extremamente relevante e cada vez mais relevante que é a forma de funcionamento dos governos. Isto não tem a ver com democracia. Isto é operações. Isto não é conceptual, não é valores, não é propósitos, não é estratégia. Isto é operações. que é o quão difícil é pôr ministérios diferentes a trabalhar em conjunto. O quão difícil é. É muito difícil. Eu estive envolvido em alguns desses esforços. Eu sei na pele o quão difícil é. Isto é quase um contrassenso, não é? Eu tenho um governo que não consegue trabalhar em conjunto. E existe este conceito que é o role of government approach, que é muito simples, que é uma abordagem do governo como um todo, ou seja, não uma abordagem onde a economia puxa para um lado, a saúde puxa para o outro, a segurança social puxa para o outro, a educação puxa para o outro. Não. Uma abordagem conjunta. Enquanto isso não acontecer, muitos destes problemas se vão manter. Mas é um argumento que são muito mais inteligentes na sua forma de trabalhar. Porque, naturalmente, têm interesse a nível da economia, têm interesse a nível da saúde e eles estão a reunir e bem, e estão a expor as suas preocupações e bem, e estão a tentar em conjunto com o governo criar soluções. Agora, quando eu tenho, isto é quase uma mesa de negociação, tenho uma parte que está altamente integrada a funcionar muito bem e que percebe que os temas se tocam, seja saúde, seja economia, seja segurança social, seja o que for, eles percebem a interligação entre as partes. Depois tem outra parte, está totalmente segmentada e estruturada, que não fala entre si se for preciso, que interesse é que vão beneficiar ao fim do dia? E eu digo isto sem qualquer tipo de crítica ao interesse privado ou ao interesse público, não é isso? Só dizer, o jogo não está equilibrado e, portanto, temos de equilibrar o jogo até porque equilibrar o jogo do lado governamental é o que beneficia a população como um todo, inclusive é o setor privado. O privado e o público, portanto, o governo e as potências económicas privadas, portanto, destas empresas temos estado a falar, têm de colaborar, não é? E a colaboração parte, primeiro, interesses mútuos, partilhados, trabalhados em conjunto de forma transparente, mas isto pressupõe que cada uma das partes está capacitada para essa discussão, não é? E, portanto, lá pelos privados se prepararem bem não quer dizer que a culpa é deles. É exatamente o contrário. O público tem de se preparar bem e tem de estar pronto para ter esta discussão de forma profícua, de forma integrada, onde percebe que os diferentes setores dentro do governo estão interligados e estão e nós sabemos que estão. E, portanto, eu acho que o ONU acaba por estar também um bocadinho do lado das entidades públicas e governamentais, seja o governo português, seja a União Europeia. Te dás um exemplo, o RBI, não é? Depois dizes, vais a um lado do posicionamento político e são contra por razão A e B e vais ao outro lado e são contra por razão C e D, não é? É engraçado ver isto. Eu, por acaso, não tenho uma opinião muito formada sobre o tema, mas acho que é utópico. Acho que é utópico especialmente na realidade portuguesa por questões culturais acima de tudo, ok? Acho que não vai trazer valor à sociedade como um todo. Se calhar traz algum valor social, em alguns casos muito específicos, mas, ponto, isto é macro, eu acredito que não traz esse valor. Mas o tópico é outro, o tópico de discussão para mim é outro, que é falar de ideologias, mas sem sequer te dizer qual é a minha ideologia, as ideologias cada vez mais, pelo menos da minha perceção, começam quase a ser percepcionadas como verdades universais, não é? E vamos ser honestos, tudo o que nós estamos a discutir agora são criações humanas, não é? O conceito de sistema económico, não é? O que é um sistema económico? Nós é que criamos esse conceito. Sistema de saúde, o que é isso? Nós é que criamos esse conceito. Superpotência, nós é que criamos esse conceito. Empresas, nós é que criamos esse conceito. Por definição, está tudo mal. Está tudo mal. Isto é a única certeza que eu tenho na vida, não é? Estou quase como outro filósofo e disse, eu sei que nada sei, não é? Mas, às vezes, é a única certeza que eu tenho. O ser humano não é perfeito. E, portanto, as coisas que nós criamos, sejam ideologias, sejam estruturas, se o que for, não são perfeitas. E, portanto, naturalmente têm de evoluir gradualmente com o tempo. Por isso é que eu costumo dizer, eu não tenho ideologia. Eu acredito em coisas específicas consoante o tema, não é? E eu não gosto de falar de esquerda ou de direita, nem centro. Eu gosto de falar dos temas. Mas, falar de educação, se eu der a minha opinião de forma muito clara, pessoas vão me associar se calhar a um lado. Mas, depois, se falarmos de outro tema, se calhar já me vão associar a outro lado, depois fica aqui. Mas, eu acho que é isso que é ser coerente, não é? É termos as nossas convicções. Um bocado em género documentário do que tu disseste, não é? A questão do PIB estar sempre a crescer ou não. Eu percebo o argumento. O argumento é, porque o argumento de dizer, o PIB não tem de estar sempre a crescer, o argumento que está por trás, ou por supor, que está por trás, é um bocadinho quase, é anticapitalista, de certa forma. É de, não é, não é, a prioridade não é fomentar o consumo só porque sim. Estavas a dizer, o ritual capitalista, não é? O consumismo excessivo. Eu percebo o argumento, mas eu dou um contra-argumento com um pressuposto completamente diferente, ligado ao tema com o que começámos a discussão, que é, a transformação digital e a tecnologia, o maior objetivo disso não é aumentar a eficiência. Certo? E, portanto, se isso é de facto coisas que estão a acontecer, indiretamente, o PIB deverá estar a aumentar, sempre de forma contínua. Mas uma questão é, como é que ele aumenta, em que medida é que ele aumenta e que sacrifícios estamos dispostos a fazer para ele aumentar. Mas, novamente, eu acho que é quase uma simplificação por questões políticas, quase que se faz. Em bom rigor, um PIB que aumenta continuamente beneficia a todos. Mas o PIB não é um indicador universal, por assim dizer. Existe muito mais por trás do PIB. Temos que olhar para o endividamento também, não é? É quase como gerir uma empresa. Eu tenho de olhar para as vendas, tenho de olhar para a rentabilidade, tenho de olhar para uma série de indicadores, não é? O PIB por si só não quer dizer nada, na minha opinião. Acho que é um indicador muito importante, mas carece dessa avaliação. Portanto, eu costumo dizer, eu rejeito extremismos, totalmente, porque acho que extremismos é o melhor proxy de estupidez, porque o extremismo é quase, é uma heurística para eu não ter de pensar, não é? É quase, é o que eu ensino, é machine learning, não é? Eu crio uma heurística e, portanto, não se pensa, é automático, tal. Apá, mas nós somos seres humanos, nós temos um intelecto extremamente avançado, nós temos um cérebro, ele existe é para pensar, então eu rejeito extremismos. E, portanto, tocando um bocadinho os dois temas que tu falaste, PIB e RBI, não é? E a relação entre eles e a relação deles com o capitalismo versus outros modelos que existem. Uma coisa eu tenho a certeza, o sistema que temos não é ideal, não é? Mas é onde estamos e chegámos cá por uma série de razões. Ele tem muito para ser melhorado, claro que sim. Agora, destruí-lo de um dia para o outro? Não. Se me perguntas a mim, o que é que, um bocadinho, qual é a minha paixão e o que é que eu gostava de ver a ser feito, eu acredito muito na sustentabilidade de forma transversal, não é? A sustentabilidade de forma transversal para mim é o quê? É a sustentabilidade social, sustentabilidade económica e sustentabilidade ambiental. E elas andam no meio-mão, não são inimigos. Eu odeio esta ideia de que ser sustentável a nível ambiental vai afetar os resultados líquidos financeiros. Pá, eu rejeito esta ideia. E para quem tem um bocadinho esta opinião, há um livro interessante que é A Radical Business... Não, A Business Lessons from a Radical Industrialist. O nome pode estar errado, mas que é muito interessante no caso de uma empresa que foi um bocadinho pioneira e que prova exatamente do contrário a nível micro. Eu acredito que a nível macro também pode ser atingido. Portanto, eu gostava um bocadinho que os temas políticos e a discussão política e mesmo o modelo económico fosse repensado nesse sentido de sustentabilidade. Daí, por exemplo, eu adorava falar do tema de quantos dias por semana é que se trabalha. É um tema que eu adoro falar. Eu acho que não tem de ser cinco dias por semana. Pá, porque de antes não era. E portanto, se já mudou uma vez, porquê que não pode voltar a mudar? Não me venham com os argumentos de ah, mas eu sou mais liberal, eu sou menos liberal. Não tem nada a ver com liberalismo. Não tem nada a ver. Tem a ver com o que é que é a decisão mais eficiente para as empresas, para as pessoas e para o planeta. Se a conversa for centrada neste foco, nesta matriz, eu adoro ter estas conversas. O argumento de forma simples a que eu estava a chegar era quando a discussão é tida na matriz da sustentabilidade e na sustentabilidade que eu acredito ser estes três eixos, portanto, ambiente, social, economia e que não se não põem em causa não se põem em causa entre si. Eles criam sinergias. Quando esta é a matriz de discussão, eu acho que estamos a caminhar no sentido certo. E daí eu dizer que a participação na democracia e na política de forma geral pelos jovens é tão importante porque nós somos os interessados na sustentabilidade. Porque nós é que vamos pagar essa conta. E os meus filhos vão pagar essa conta ainda mais. E é o tal exemplo que estávamos agora a falar. Porquê que trabalhamos cinco dias por semana? as 40 horas semanais. Que em Portugal não são 40 horas. São 60 ou 50. Depende, não é? Não faz sentido nenhum. E entrando agora quase aqui numa discussão de utopia mas que é interessante pelo exercício conceptual, não é? Para pais de crianças pequenas, não é? Não faria mais sentido trabalhar todos os dias só de manhã? Não sei. Não sei. Ou para uma pessoa como eu que não tem filhos e tem um estilo de vida muito ativo e gosta imenso de viajar e passear se bem que agora no Covid não posso muito mas tradicionalmente posso eu acho que para mim a semana ideal tem 4 dias super intensos e que eu vou mexendo deste bloco para conseguir ter fins de semana de 4, 5 dias. Isto não põe em causa os outcomes anos de uma trabalho não é? E novamente um regime que legisla uma lei do trabalho por assim dizer cuja base de legislação é a hora está a criar incentivos para não ser produtivo certo? É tão lógico não é? Eu costumo dizer na área da consultoria eu não gosto que me cobrem ao de cobrar à hora porque o cobrar à hora não traz resultados não é? A hora é o corpo presente é esse o regime que temos temos um regime só sejam é regime mas é um modelo que não é que teves que valoriza a hora o corpo presente o estar lá eu sei que é muito difícil mudar 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 situações isso é disruptivo e inovar é sempre complicado porque traz receio porque nós desconhecemos o que isto está para a frente mas essa é a parte bonita não é? Essa é a parte que nos deve dar esperança é aquilo que é hoje é A mas aquilo que pode ser é Z e de A a Z há tantos espacinhos para dar e nós temos de estar sempre a pensar nesse percurso tudo o que é criado pelo humano não é perfeito já disse isto várias vezes hoje mas pode ser um bocadinho melhor todos os dias eu enquanto indivíduo eu não sou perfeito mas a minha luta enquanto indivíduo é todos os dias ser um bocadinho melhor e portanto acho que todos conseguimos de certa forma perceber esse racional enquanto sociedade devemos ter o mesmo e eu adoro este exemplo eu falo imenso deste exemplo por duas razões primeiro porque cria uma dissonância cognitiva em muita gente eu gosto disso porque obriga-os a pensar número um número dois é um exemplo muito concreto e que toca a toda a gente é um exemplo que toca a toda a gente toda a gente trabalha 99% já trabalha ou já trabalhou ou tem de trabalhar ou vai ter de trabalhar não é? e portanto toca a toda a gente e é um bocadinho faz-nos pensar se eu sou altamente produtivo porque é que tenho que estar 40 horas a trabalhar e meto outra em cima da mesa naturalmente nós somos mais eficientes com mais experiência é um bocado intuitivo um regime onde eu beneficio os outputs versus horas de trabalho não me resolve também o problema de transição para a reforma ou seja quando começamos a pensar as coisas de forma lógica e não ideológica as coisas começam-se a resolver na minha opinião eu adoro este exemplo dou imensas vezes este exemplo e acho que é muito claro que é um modelo possível porque ele já foi implementado em empresas o sempre foi feito assim pá não é razão para nada neste mundo e eu até vou mais longe em quase tudo o sempre foi feito assim é mentira e a verdade é essa porque até ser feito assim ou não era feito e portanto não era feito não é? ou então era feito de outra forma exemplo até a evolução industrial não se trabalhava tradicionalmente 5 dias por semana não se trabalhava e portanto pá ou o Ford era um gênio curiosamente era a maior inspiração do Hitler ou então se calhar até tinha alguns erros de raciocínio que eu acredito que é o caso tchau 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 Tchau, tchau.